Uhuuu! It needs sun, shake, go roll, say hi, kill Joe! Que que é isso, pastor? Endoidou? Há muito tempo, cara! Pois é, essa é a contagem de 1 até 10 na linguagem do jiu-jitsu. Me disseram que já tá ultrapassado, mas eu conto assim mesmo. E hoje é isso que nós vamos fazer, cara. O couro vai comer aqui, o pau vai quebrar. Sabe por quê? Eu estou visitando o projeto de sofá de jiu-jitsu aqui no bairro Califórnia. Então, vem comigo que a chapa vai esquentar. Aqui já entrando na comunidade sofá de Deus, eu fiquei sabendo dessa princesa que é a... Poliana. Poliana, mãe do... Pedro Lucas. Gente, olha o Pedro Lucas, que bênção, olha só. A Poliana, ela é esposa do Jerry, que é o professor de toda essa galera. Agora, essa neném nasceu há 6 dias e você já está aqui no movimento. Qual é a sua relação com o jiu-jitsu e com essa galera aí? Na verdade, além de ser esposa do professor, eu trabalho na área administrativa do projeto. E fiquei sabendo que além desse processo administrativo, você é a grande incentivadora disso tudo, né? Isso, e a intercessora também. E a intercessora também. Sim, isso. Então, você administra, intercede e eles quebram o porrete pra lá. Exatamente. Sente a pressão, malandró? Ei, é hoje. Acabei de chegar aqui. Segura a onda, eu vou me trocar e agora nós vamos botar pra quebrar. Lembra de Jacó e o Anjo? É, o primeiro MMA da história. Senhores e senhores do Brasil e UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brasil. É, o primeiro MMA da história. Já viu, né? Tô na beca, tô bombando. E agora eu vou apresentar a vocês a galera do bem. Esse camarada aqui disse que aguenta comigo Segura a onda aí que você vai ver Tá tudo dominado, querido? Tudo dominado Como é que é? Ô, Zinho Eu só queria antes de qualquer coisa perguntar Por que a sua faixa é roxa e a minha é branca? Eu não senti algum desprezo, um negócio assim Como é que é isso? É porque todo iniciante começa com a faixa branca Todo iniciante Então eu não posso cobrir você no couro aqui hoje Que não vai ser legal, vai ficar feio Responde ou não? Sabe de nada, inocente Até pode, né? Mas é impossível, né? Queridão Que alegria ser recebido por você Pela sua galera E a gente quer aprender com vocês hoje aí Alguns A cara de pitbull Vamos lá Pois é, antes de qualquer coisa aqui O que que rola, Jair? É que a gente começa o projeto O projeto é vinculado à igreja Aí antes de começar o treino A gente faz uma oração Certo Pra pedir Deus pra abençoar Que o intuito maior nosso É ver vida sendo transformada Entendi Então esse projeto aqui Tem que ficar muito claro É um projeto social Ele acontece aqui Por incrível que pareça Pra alguns, né? Dentro da igreja E essa galerinha Vem pra poder aprender As coisas de Deus Aprender também A uns golpes aí Das artes, enfim Mas você já tá ligado Antes de tudo Nós começamos Com a oração Então vou pedir que o Jerry Mande ver aí com a gente O jiu-jitsu Ele é um esporte disciplinar E é uma arte suave também Eu quero agora ver Quem que vai encarar o cara aqui, né, velho? É você não, né? Você vai pegar pesado demais, não Vamos botar uma outra turma aí Eu quero rolar com eles Rola? Rola Pois é, rapaz O tal do Davi lá na Bíblia Ele arrebentou um gigante, né? E hoje O Jerry Depois eu acerto com você, malandro O cara botou logo Quem pra lutar comigo? O? Chega, senta aqui, Davi Antes de qualquer coisa Estão dizendo aí Começa a me bater ainda não, velho Se não, pega você na esquina ali Você é a faixa laranja Qual a sua idade, Davi? Treze anos Treze anos Você já luta há quantos? Dois E apanha há quantos? Dois também Você luta dois E o pessoal falou que você é campeão, é verdade? Sou, ui É mesmo? Pergunta profunda Campeão de quê? Campeonato mineiro Vice-campeão mundial Campeão brasileiro É Bicampeão pan-americano Para aí, meu filho O que é isso? Olha ali Meu Deus Eu tô entendendo Não, tá cheio de medalha ali Foi você Que conseguiu essas As suas medalhas Estão em cima da mesa? Ah não Mostra essas medalhas aí Todas são suas? E os caras põem logo você Pra brincar comigo, velho E você então é dedicado A lutar E você quer seguir carreira firme mesmo? Quero Quero ser um professor de jiu-jitsu Você quer ser professor de jiu-jitsu Agora, qual que é a ligação Do jiu-jitsu na sua vida Com a igreja? Porque aqui você tá dentro de uma igreja Você também é crente E qual que é a sua? Também sou evangélico Então vamos lutar? Mas devagar, hein? O que eu tenho que fazer antes de tudo? Como que pede socorro? Hã? Para de me bater, gente! Oh! É sério, velho O negócio pega pesado Ai, deixa eu bater aqui Oh! Por que você me bateu tanto, velho? Ah, foi devagarzinho, velho Devagarzinho? Oh, filho, você me respeita, rapaz Oh, o que que é isso? O que que você fez comigo? Fica aqui mais perto de mim aqui Mas não me bate de novo Finalizou você no triângulo No armeloque No estrangulamento Me finalizou no triângulo Marmeloque é língua estranha Arme 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 O que que é armeloque? Deixa eu te mostrar Deixa uma mensagem pra galera de casa Treinar jiu-jitsu Treinar jiu-jitsu E ficar com Deus E ficar com Deus Então tá bom Já dizia o nosso pastor, né? Se a vida é uma luta Eu vou vencer Com Cristo a frente Nada vai me deter Tá certo? Pois é Esse gente boa aqui é o? Pastor Giovanni Pastor Giovanni Está escrito Brasilian jiu-jitsu Projeto Shofar Pastor, o que que você tem a ver Com esse projeto aqui? Bom, a nossa intenção aqui Além de pregar o evangelho É também trazer uma direção Pra cidadania desses jovens E pra todas aquelas pessoas Que quiserem disciplinar suas vidas E uma oportunidade de sucesso Porque o jiu-jitsu possibilita isso Pois é Aqui a galerinha aqui Tem uma série de medalhas Olha pra você ver E você, gente boa Qual que é a sua? Eu fui campeão mineiro ano passado Não! Ano passado é o galo Que foi campeão mineiro, velho Eita Tá certo Então você foi campeão mineiro O que que é FMJJ? Fãs mineiros de jiu-jitsu Não, Federação mineira de jiu-jitsu Federação mineira de jiu-jitsu E qual a sua idade e seu nome? 14 anos Meu nome é Isaac É, já tá na hora de deixar a torcer pra esse time aí, hein, velho Mas tá bom Você é faixa? Laranja Laranja Tá certo Isso aí pesa quanto? Sei não Sei não Há quanto tempo você já está aqui? Vai fazer 3 anos esse ano 3 anos Você é morador do bairro? Sou Moro ali perto da escola Na sua casa? Lógico E você, meu filho Você tem nem tamanho pra carregar esse tanto de negócio aqui Quantas tem? Uma Duas Ajuda a contar aí Duas Três Quatro Três 28 quilos 28 quilos? 28 quilos Ah, você tá brincando Pesava 103 quando eu comecei jiu-jitsu E aonde você guardou? Onde que eles sumiram? Foi sumindo aí, né? Aqui? Você perdeu esse tanto de quilo aqui, velho? Foi Puxa vida Então, olha, gente Que bacana, né? O jiu-jitsu Além de estar formando O cara tá fazendo bem Pra própria saúde da galera Parabéns, querido Obrigado O mais interessante pra nós Aqui do projeto É ver vida sendo transformada É como eu diz os meninos aí fora Eu falo com os meninos aqui no projeto Tem muito faixa preta aí Né? Muito faixa preta Mas eles têm que ser um faixa preta diferenciado Né? Porque nós somos escolhidos Né? É... Nós vivemos num mundo Onde é que Hoje você vê Filho matando pai Pai matando filho Né? A droga tá aí fora E qualquer esquina Hoje em dia você vê um adolescente Fumando uma maconha E é normal Né? Quando o Paulo fala Que nós não devemos conformar com este mundo É isso aí Né? A gente trazemos o jiu-jitsu Como ferramenta Mesmo Através da palavra de Deus Tá, então aqui A luta é séria Mas a vida com Cristo É séria também Também Pra começar a lutar É só vir aqui É, tem que vir aqui, né? É bairro Califórnio Nós estamos localizados aqui no bairro Califórnio Na rua Mary Gabrielle 84 Rua Mary Gabrielle 84 Tem algum site? Algum lance assim? É, nós temos um Facebook, né? Projeto Xofar Projeto Xofar no Facebook Bom, eu queria que você mandasse aí uma mensagem Pra as pessoas que quiserem contribuir Com essa eficaz e poderosa ação social Que vocês fazem aqui na região do bairro Califórnia Se alguém quiser colocar dinheiro Quiser ajudar com qualquer tipo de patrocínio Pode ou não pode? É, pode É só entrar em contato com a gente Porque está vindo aí alguns campeonatos O campeonato mundial no mês de agosto E a gente está procurando recursos para tentar levar os meninos Principalmente os que estão mais graduados Onde vai ser o campeonato mundial? Vai ser lá em São Paulo Lá em São Paulo, Sampa Então quem quiser ajudar Eles vão colocar aí já já pra você o endereço Algum contato pra você participar Tá certo, querido? Fica ligado Porque você pode também contribuir e muito Pra essa geração Às vezes a gente, como crente, como igreja A gente se esforça tanto pra ir resgatar alguém que se perdeu O trabalho dos caras aqui, ele vai além disso Ele é um trabalho que acontece para impedir É um trabalho de prevenção Pra que a galera não se perca aí no mundo Tá aqui, olha que príncipe, gente Qual é o nome? Pedro Lucas Pedro Lucas Olha, o menino já foi gerado e nascido aqui no Tatame Tá certo? Então fica um beijo grande aí em Jesus E quem é que foi feito pra arrebentar, galera? É nóis Uhul É nóis Valeu Marchem 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 Eu vou ser forte e corajoso O Deus todo poderoso Vai na frente forte como um furacão Me conserto pra batalha A luz vai me mostrar a direção Os inimigos são grandes Mas eles vão ficar